A fim de vendo ela, a fim de vendo ela, ela diz que foi a moça da Brasília Amarela A mina reclama que não é brega, mas não para, não sossega, rota baiana só vive em confusão Nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro, em pleno fevereiro, na praia de... Fala galera de todo o Brasil, nós somos os... Vingadores do Brega! E hoje estamos aqui no polo central da Unia Selv e Ananindê! É isso aí, olha, parceria da Unia Selv e Vingadores do Brega Viemos fazer uma visita no Contact Center, aqui no polo central da Unia Selv e aqui em Ananindêua Essa parceria maravilhosa da Unia Selv, que está espalhada em mais de 60 cidades aqui Em todo o estado do Pará, é o Luan? Unia Selv e Vingadores do Brega, essa parceria fantástica que deu certo, sucesso! Valeu!